O que é a biblioteca demonstrativa do Brasil? Estamos mais uma vez com um programa falando sobre literatura e hoje nós vamos falar sobre o dia da matemática. Hoje a gente está comemorando o dia da matemática e trouxemos três apaixonados por matemática. Três apaixonadas, né? Temos aqui a Ana, a Maria das Dores e o Paulo Garcia, que está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a matemática. A Ana, ela é educadora, apaixonada pela educação matemática, de história da matemática e etnomatemática. Isso eu acho que ela vai conversar com a gente. O que é isso? Etnomatemática. E ela é da Escola Municipal Souza Lima, da Secretaria Municipal de Cristalina de Goiás. Ela também mora em Planaltina, aqui no DF. Formou-se em Ciências Naturais, Mestre em Ciências dos Materiais pela Universidade de Brasília. A Maria das Dores Brigagão é graduada em Matemática pelo Unicef e pós-graduada pela Faculdade São Luís, em São Paulo. Maria das Dores Brigagão criou e divulga um método inovador do ensino da matemática, que tanta gente tem medo. O Paulo Garcia é capitão, PQD, que é paraquedista do Exército Brasileiro e, desde pequeno, costumava se identificar com a matemática. Ao longo da vida, veio fazendo essa analogia de matemática e a sua vida, e como se colocar dentro da sua vida, e como aplicá-la. E ele escreveu um livro sobre isso, que ele vai falar um pouquinho dessa história. Então, sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas e meu amigo Paulo. A gente está com um probleminha ali com a Maria. A Maria daqui a pouco entra. Opa, Maria. Ótimo. Então, a gente vai começar conversando, querendo saber desse mundo da matemática. Eu vou te ser sincero que eu, Tagore, não sou um grande amigo da matemática. Gosto e tal, mas ela já me bateu bastante, mas eu a respeito muito. Li Malbataana, e vamos começar com você. Você tem um projeto muito legal, a gente te conheceu através da internet, procurando, um projeto chamado Vivenciando Malbataan, que, na verdade, é um escritor brasileiro. Todo mundo acha que é um escritor da Ásia, mas, na verdade, é um brasileiro. Ana, conta um pouquinho dessa tua paixão pela matemática e esse teu projeto. Eu, né, a minha vontade era me fazer graduação em matemática, mas como eu morava em Planaltino, não tinha como, né? Então, aqui a gente tinha a opção de ciências naturais. Na época, a gente não tinha projetos de extensão. Eu conversei com um amigo, né, que tinha um irmão, que era da matemática, que conheci uma professora do departamento de matemática, que era a Maria Terezinha de Jesus Gaspar. E aí a gente trouxe o projeto de extensão também, que é o Serviço de Atendimento Matemática à Comunidade, para a Planaltina. E nesse projeto, né, eu tive a experiência, né, de vivenciar Malbataan, como muitos colegas, né, tiveram, nos circuitos de vivência, né, promovido pela SBEM-DF, pela Regional DF. Então, esse Dia Nacional da Matemática é muito importante para todos os educadores da matemática no Distrito Federal, no Brasil, principalmente porque antes da própria, do dia da, de comemorar o Dia da Matemática, antes da lei, a gente já comemorava o Dia da Matemática. Então, teve o projeto de lei, depois foi estacionada a lei, com o Dia Nacional da Matemática. E a gente comemora esse dia, no dia 6 de maio, justamente por causa do aniversário de Malbataan, né, e também por causa do aniversário, né, de José, de Júlio, desculpa, né, de Júlio César de Melio Filho. Então, tanto o Pseudônimo, que é Malbataan, quanto Júlio César, né, de Melio Filho, fazem aniversário no dia 6 de maio. Então, por isso que é um dia tão especial para a gente. Ah, legal. Ô, Ana, mas me explica um pouquinho. Você não contou, você sempre gostou da matemática? O que eu fico curioso das pessoas que gostam da matemática, eu acho que a pessoa nasce, é que nem tocar um instrumento. Me diz, como é que surgiu? Você desde pequenininha gostava, você gostava de contar cachorrinhos andando na rua, sabendo, fazendo, criando conjuntos, como é que era essa história? Eu acho que é porque eu demorei a ser alfabetizada, né, então por isso que eu sou apaixonada pela alfabetização, demorei a ler, e aí talvez eu desenvolvi a habilidade pelo outro lado, que era da matemática. Eu não era aquela aluna nota 10, mas eu sempre estava resolvendo com facilidade os problemas. Eu acho que eu tive bons professores de matemática que me inspiraram aí, eu poderia citá-los, né, só que a maioria foram 11. E na universidade, né, eu tive a minha primeira professora mulher. Então, assim, a gente se apaixona com a matemática, vivenciando ela de uma forma gostosa, né, com jogos, né, as crianças que se desenvolvem com xadrez. Então, essa curiosidade. Então, sempre nessa prática, né, de vivenciar a matemática, que aos poucos, né, eu fui gostando, e na universidade mais ainda. Ah, legal. E aí você falou uma coisa fantástica, né, a gente vai, vou levar pra Maria das Dores, e Maria das Dores, o que acontece? O xadrez. Você foi uma menina que aprendeu a matemática através do xadrez, ou lendo o Malbataan, ou lendo o Lewis Carroll, que era o matemático do Alice Paris Samadariri. Como é que surgiu isso? E da onde que veio essa tua teoria de facilitar a matemática pras pessoas? Eu? Você. Você tá falando comigo agora? Tô. Tô falando com você, Maria das Dores. Você tá me escutando direitinho? Maria das Dores, você tá me escutando direitinho? Eu vou dar uma cortada, João? A gente dá uma cortada aqui, e eu vou passar. Olha, eu fui aluna sempre de tirar a nota 10. Mas na matemática, eu encontrei muita dificuldade no quinto ano, que era chamado... Oi? Sim? Eu tô lhe ouvindo. Ok. Eu tô lhe ouvindo, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Oi? Você tá usando o fone... Eu tô ouvindo. Você tá usando o fone de ouvido? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Ela tá recebendo com atraso. Tá. É que é o seguinte, eu tô falando e você tá recebendo com um pouco de atraso. Tá certo. Pode falar da tua história, e aí a gente vê se a gente consegue ajustar. Se não, a gente vai ter que cortar, mas tudo bem. Posso falar? Eu tive dificuldade de matemática no quinto ano, o antigo exame de admissão. Inclusive, fui reprovada e tive que fazer o quinto ano o ano todo. Mas a grande dificuldade que eu encontrava era ter que decorar as coisas sem saber o que era e por que era. E durante o restante do ginasial da época, eu sempre tive dificuldades em entender o porquê de determinadas regras ou de determinados exemplos que eram dados. Por isso, eu, a partir ainda da antiga sétima e oitava série, eu comecei a questionar muito por que eu ia fazer assim ou daquele jeito. Por exemplo, números inteiros. Eu não conseguia decorar aquelas regras todas sem entender. E isso me levou, anos depois, a escrever uma apostila, um manual, um livro, um paradidático, onde a gente trabalha fazendo comparações entre ovelhas e pedras para que o aluno entenda por que a regra dos sinais. Ele deduz a regra. Então, foi um trabalho muito interessante, inclusive, para mim, é o melhor que eu tenho até hoje. Em outras oportunidades, a gente pode falar e exemplificar como se entende cada regra hoje proposta. Entendi. E aí, essa coisa das regras... Paulo, aí eu vou jogar para você. Você escreveu o livro A Vida e a Matemática. E eu sei que você pegou as suas experiências da matemática desde sempre e jogou para que as pessoas, principalmente os soldados, que esse é o teu mundo, para que eles pudessem ter essa paixão, criar essa paixão da matemática. Porque uma das coisas que a Maria estava falando é que a gente começa aprendendo a matemática no processo de decorar. Eu acredito, hoje em dia, que decorar seja uma coisa... Eu gosto, para mim. Pelo menos, porque hoje isso está dentro da minha cabeça. Eu consigo levar esse tipo de aprendizado para toda hora, para a minha vida. Porque eu decorei, entendeu? Então, mas o que você acha? Como é que começou esse teu processo, Paulo? Me fala aí. Criança, já órfão de pai, a gente começou a estudar aos sete anos, oito anos, na escola pública. Minha mãe ficava tomando as lições da gente na tabuada. E eu senti que eu me identifiquei com a matemática. Como você falou aqui, decora... Eu acho que eu não decorei, não. Alguém perguntou, 15 vezes 5? 75, 13 vezes 7, 91. Eu não tenho dificuldade, não. Então, eu sempre me identifiquei com a matemática. E a minha mãe sempre fazia tabuada comigo, com o meu irmão mais velho, nós fomos juntos na escola pública. E eu fui sentindo, assim, uma facilidade em lidar com a matemática. E com o português também. Então, ao longo do tempo, ao longo da vida, eu fui fazendo uma analogia da vida com a matemática e fui aplicando. E a aplicação dessa ciência exata, ela me fez vencer, não só na vida profissional, como na vida conjugal. Eu, quando conheci a minha mulher, eu tinha 17 anos, trabalhava numa fapa de tecido. E ela também. Estamos juntos até hoje. Estamos agora na reta final para fazer 50 anos de casado em outubro. Estamos juntos há 54 anos. E, na vida militar, mesma coisa. Eu entrei como recruta. Quando eu entrei como recruta, eu não tinha terminado. Na época, era o ginasial. Depois, fiz o ginasial. Depois, passou a ser o segundo ou o primeiro grau. Depois, fiz o segundo grau, que hoje é o ensino médio. Chamado de ensino médio. Fiz prova para a escola de sargento. Consegui, inclusive, gabaritar a prova de matemática. Eu acho que até de português. E, graças ao uso dessa matemática, ao uso dos números, eu consegui entrar no Exército como recruta e para a reserva um capitão com o vencimento de major, o direito de major. Consegui, nesse tempo todo, usando a minha matemática, nunca tive uma punição no Exército Brasileiro. E, nas minhas palestras, quando eu falo isso, alguém fala, ó, é difícil. Não, não é difícil, não. Você adotando uma doutrina, uma regra de vida e colocando o objetivo na frente, você chega lá. E a gente vê que a matemática, ela está presente em todos os lugares da vida. Ó, nós daqui, por exemplo. Foi marcado um dia, o quê? Dia 4. Um horário. 13h30. Quantas pessoas? 6h. Horário de terminar? 15h. Então, tudo na vida, você vai ver que tem número. Você vai andar de carro, velocidade, quilômetros por hora. A distância, em quilômetros, vai fazer, medir alguma coisa em metros, vai pesar alguma coisa, quilogramas. A nossa idade é representada por um número de anos que cada um tem. Então, a matemática está presente em todos os lugares. E, quando eu escrevi o meu livro, eu, de propósito, coloquei a águia, porque a águia, ela é um símbolo do paraquedista, da vitória. E, depois, se houver um tempo, eu vou falar para vocês, para vocês, para os senhores e senhoras, que a águia é um animal que usa a matemática para poder viver dos 40 aos 70 anos. Porque aquelas águias preguiçosas, que ficam chorando pelos baixos dores da vida, ela morre aos 40 anos. Mas a águia que é trabalhadeira e se esforça, é a nossa 40 anos, ela toma uma grande atitude na vida dela e ela ganha umas 30 anos de vida. Então, se houver tempo, no finalzinho, nós vamos fazer isso. Então, foi graças a essa matemática presente em todos os lugares. Os grandes erros que se veem atualmente, não só no nosso país, mas no mundo todo, são descobertas de onde? Através da matemática, dos números, não tem jeito. Então, a matemática é uma ciência exata e, através dela, a gente fazer a analogia, e aplicá-la corretamente, não consegue vencer. E não precisa ficar, depois, lá no final da vida, chorando pelos baixos dores, dizendo que não venceu. Então, eu dou a hora a Deus, porque eu fiz essa analogia e consegui vencer. Meus filhos falam, ah, pai, o senhor é matemático. Quando eu faço as minhas palestras nos quartéis, eu fiz 19 palestras. Aí, em Brasília, eu fiz quatro. Inclusive, tinha um ministro assistindo. Eles me chamam de matemático. Não, eu não sou matemático. Eu gosto da matemática e adotei como uma forma, como um caminho. E deu certo. E consegui me aposentar sem dever nada a ninguém. Maravilha. Ô, Ana, você também leva para a tua vida a matemática? Você também usa a matemática todos os dias? Eu queria saber, por exemplo, onde você descobriu o Malbatana? Em casa? Na faculdade? No colégio? Onde é que você descobriu? Na faculdade, que eu tive contato com o Malbatana. Que nem eu falei, eu não era da matemática. Andava com o pessoal da matemática. E lá, a gente organizou o projeto de transformar parte da obra de Malbatana em jogos pedagógicos. Então, cada um do grupo criou, elaborou um jogo. No dia do evento, que era do circuito de vivência de educação matemática na época da SBEN, que estava organizando aqui na regional. Cada um levou o seu jogo para apresentar para a comunidade. A gente se vestiu com roupas, tentando passar pelo momento histórico. E a gente começou a narrar os problemas como se a gente fosse aquele personagem da história. Então, cada um foi muito importante naquele momento de levar a obra literária do livro O Homem que Calculava de forma lúdica para a comunidade. Tanto acadêmica, como a comunidade externa da universidade. Porque o objetivo dos circuitos são aproximar. Aproximar toda a comunidade desse momento histórico da educação matemática. Na época, o circuito foi organizado justamente nesse momento de comemoração do Dia Nacional da Matemática. E em qualquer canto do Brasil vai estar alguém comemorando. Eternamente matemáticos. A gente não... Eu não tenho uma formação em matemática. O Paulo também comentou que não tem a formação em matemática. Mas todos somos apaixonados por matemática. A Maria Brigadão, que está aqui junto com a gente, ela é muito especial na história também da matemática em Brasília. junto com a Nilza Bertoni. Então, a Brigadão faz parte dessa história também daqui de educação matemática em Brasília. Muito respeito aqui para a gente. Ana, você... Da onde que você vê... E aí eu vou passar... Já que você chamou a Maria. E aí eu vou trazer... Maria, da onde que você vê... ...da matemática? Isso porque elas são obrigadas a decorar? Ou porque elas não têm esse entendimento que o Paulo trouxe de colocar a matemática dentro das suas vidas? Eu acho. Olha, a matemática, como o Paulo falou e a Ana, ela está inserida em nossa vida e em tudo, né? Quer seja nas atividades, como eu já coloquei no áudio. A gente vê a matemática como uma operação ou emprego doméstico, arquitetônico, financeiro. A gente vê a matemática envolvida em tudo. Agora, o que me levou mais a escrever e anotar o que eu acho sobre o como ensinar é esse material montessoriano. Está calcado, na maioria dos meus manuais, o uso do material montessoriano. Por quê? Porque eu procuro trabalhar com o professor sobre o como ensinar. Mas não é ensinar assuntos engavetados. São assuntos correlacionados. Por exemplo, quando eu pego a peça maior do material dourado, que é este cubo, a gente vê a quantidade mil, a forma geométrica que foi formada com os mil cubinhos, que é um cubo, a forma geométrica de cada face do cubo e a medida da aresta desse cubo. Então, a gente trabalha a quantidade mil, a forma geométrica gerada a cubo e as três maneiras de medir, que é comprimento, a medida linear que eu vou medir comprimento, a superfície plana, que eu vou trabalhar a medida de superfície, calculando a área, e o que mais? O volume, o volume do cubo. Então, a gente vê tudo casado desde o início, quando a gente trabalha o sistema de numeração decimal na educação básica. E, com isso, a gente, depois, seguindo anos adiante, quando a gente está trabalhando a parte de polinômios, o que acontece? Eu vou simplesmente generalizar. Generalizar o quê? O que eu vi em aristemética, eu vou generalizar trabalhando álgebra, produtos notáveis, equação do segundo grau, binômio, trinômio e tudo mais. Então, o trabalho que a gente desenvolve junto aos professores e, em paralelo aos alunos, que eu sempre fui professora regente também, a gente procura, não dá nada como se fosse um assunto novo, mas sempre buscando um conhecimento anterior. É essa a base do nosso trabalho. Você veja que os números inteiros, que a gente decorou tantas regras, hoje, a gente vê que é uma mera comparação entre duas quantidades distintas, uma que eu tenho e uma que falta. Nós trabalhamos com pedras e ovelhas porque voltamos à antiguidade quando o pastor queria saber se tinha ovelha a mais ou se estava faltando alguma. Então, a necessidade de uma contagem onde ele pudesse ter, claro, em registros, quantidades a mais ou quantidades a menos, tanto fosse do que fosse o bem dele ou a falta desse bem. Então, é um trabalho gratificante onde o aluno se envolve totalmente com uma contagem comparativa. E nós desenvolvemos isso tanto na rede pública quanto na rede privada. Eu acho que vale a pena mesmo a gente tentar mostrar como que a gente sai daquele medo que você mesmo falou sobre o entendimento dos conceitos matemáticos. Entendi. Acho que é isso que a gente tenta abordar. Ótimo, ótimo. Eu acho que essa é a coisa dos conceitos. Eu acho que o Paulo, voltando para isso que ele diz que é a analogia entre a matemática e a nossa vida. Por exemplo, para quem está assistindo a gente aqui e que já passou pela época da escola, que já passou pela época... Paulo, te pergunto. Que jeito você acha que alguém hoje pode voltar e tiver curiosidade, sabe que tem uma dificuldade na matemática por onde você acha que essa pessoa deve começar a procurar a matemática? Você acha que ela deve ler o Malbataã? O que você sugere para ela? Padre, eu digo o seguinte, a matemática é uma ciência difícil. Nem todo mundo consegue trabalhar com matemática com uma certa facilidade. Mas tem que ler livros, sim. Tem que ler livros e tem que praticar. Porque às vezes as pessoas leem, mas não aprendem. E às vezes leem, mas também não estudam. Tem que ler, tem que estudar, tem que praticar e tem que assimilar o que a matemática traz para cada um. Eu disse aqui que a matemática está presente em todos os lugares. Se as senhoras, as senhoritas, você leia a Bíblia, vai ver que até na Bíblia tem a matemática. Você vê que Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo de uma maneira criteriosa. Cada dia foi cumprindo uma tarefa. No sétimo dia, Ele descansou. Depois resolveu acabar com a humanidade. O que Ele fez? Resolveu criar, construir uma arca, um grande barco. E escolheu para fazer aquele barco um homem que não tinha estudo de nada. Não era engenheiro, não era catedrático, matemático, não tinha curso de nada. No entanto, Ele seguiu religiosamente aquelas medidas que lhe foram dadas. E Ele conseguiu construir aquele grande navio permitindo que todos sobrevivessem. E se Ele não cumprisse essas regras da matemática, os números que lhe foram dados, mesmo tem que ter muita experiência, eu acho que hoje nós nem estaríamos aqui nessa live, nesse evento. Então, de maneira, quem quiser aprender, tem que ler. Tem que ler, tem que cultivar, tem que assimilar e tem que usar. Tem que usar a matemática. Hoje, há algum tempo atrás, há uns dois anos, três anos atrás, assistindo aqui na televisão, uma entrevista, uma pessoa falou o seguinte, que estava sendo entrevistada, 70% dos adolescentes no Brasil, adolescentes com 15 anos, não sabem matemática. matemática, é ruim, né? 70% de adolescentes com 15 anos, não sabem matemática, fica difícil. Porque as pessoas que não sabem matemática, não vão administrar a vida. Não tem como. Pode usar as outras ciências, mas a matemática tem que estar presente. Porque se não aprender a utilizar matemática, hoje eu tenho vários amigos meus aí, se aposentaram alguns endividados. porque durante a sua vivência, não utilizaram essa matemática. Eles aprenderam, mas não usaram. Então, tem que correr atrás. E eu digo o seguinte, hoje em dia tem que correr atrás e nada de correr atrás e chegar atrás. Tem que correr atrás e chegar na frente. Ô, Paulo, é interessante. Eu vou passar para a Ana, porque eu acho que existe essa matemática que você estava falando das ciências naturais. e não existe mais nada natural do que a própria matemática, não é verdade? Que é uma forma também de comunicação e uma forma de comunicação internacional. É uma língua internacional onde todos conseguem se comunicar. E aí eu vou te perguntar, Ana, você deixa aqui uma dica para quem quiser estudar matemática. O que você diz, por exemplo? Não para quem está dentro da escola, porque está todo mundo dentro da escola fazendo esse trabalho, mas para quem já passou da época da escola. Você também dá alguma dica? Quem quiser se apaixonar pela matemática, eu recomendo começar pelo caminho da literatura. Tem vários livros, apesar das estantes serem pequenas nas nossas bibliotecas em relação à matemática, mas existem, por exemplo, para os professores, eu indico aí poemas, problemas, a literatura de Maubadã, ela pode ser indicada na avaliação muito seriada do PAS, mas é uma literatura que pode ser adaptada para qualquer idade, né? Incríveis problemas matemáticos, educação financeira. Então, trazer essa literatura matemática para a criançada. A gente tem que ter o letramento também matemático através de apaixonar por essa literatura também. É, o letramento matemático é uma coisa interessante. Ana, eu vou te perguntar, o que é o letramento? No caso, seria levar para as crianças conceitos, né? Conceitos matemáticos, né? E se aprofundar nesses conceitos, né? Então, a gente promove esse letramento com a base nacional, né? Hoje, o Curricular Comum, ela pensa nesses objetos de conhecimento para a gente promover esse letramento matemático das crianças. Então, levar esse conceito, levar esse conceito, mas levar esse conceito de uma forma gostosa, né? De promover, por exemplo, uma instrução para a criança, hoje, com multilados, né? Hoje, a gente tenta diversificar, não só quadro, né? Mas levar tecnologia, levar literatura, levar música, né? A matemática também está na música. Então, dar essa diversidade para a criança e levar ela ao sucesso do letramento, né? Da alfabetização e do letramento. Entendi. Maria, deixa eu te perguntar. Além do teu material, você hoje, para uma pessoa já adulta, né? E o seu material é ligado para os primeiros anos. Você tem dicas? Porque quem está aqui dentro da nossa biblioteca são de todos os tipos de idade, né? Então, a gente tem de pessoas, desde crianças a pessoas já mais adultas. E eu acho que eu gosto de trazer isso, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, das pessoas que têm, assim... Pô, tem alguma ferramenta que eu possa usar? Olha, o que a Ana acabou de dizer sobre como trabalhar matemática e, ao mesmo tempo, literatura, nós já desenvolvemos um trabalho após trabalhar com os números fracionários e fazendo gráficos, distribuição em grupos iguais, quantidades que levassem a metade, a terça parte e outras frações, a gente sugeriu às crianças que escrevessem da forma que elas quisessem para poder relatar para a turma e trocar entre eles o que eles estavam achando da matemática e dos assuntos estudados. Teve uma criança que, a partir de um exemplo de fração, ela abordou praticamente todos os conceitos básicos da matemática. Ele falou de dobro, de metade, de triplo, de terça parte, de ser divisível por, de ser divisor de, de ser múltiplo de... E o que mais? É achar os divisores de um número. Como que eu vou saber se aquele número é múltiplo ou não de uma determinada quantidade? A gente foi longe com as ideias das crianças. Então, é muito válido, sim, após você trabalhar com uma situação onde o aluno compreenda o conceito que você está tentando lhe ensinar, com o que ele entendeu, aplicando em diferentes áreas. Isso é muito bom. Até o quinto ano dá para a gente dar asas à imaginação. Agora, a partir do sexto, já começa um pouco mais de conteúdos que exijam estudo e treino. Mas, antes de entrar nesse estudo e treino, sobretudo o treino de situações, a gente parte por resolução de vários outros caminhos. E aí, a gente vai caminhando até chegar ao nono ano. É um trabalho gratificante. Realmente, o Paulo está falando aí muita coisa aqui que eu concordo plenamente. A Ana, estou vendo que é mais pedagógica mesmo, né, Ana? É mais a nossa linha. Então, eu acho que é muito gratificante se a gente pudesse trocar mesmo de ideia e casar um assunto de um de nós com o outro. Entendeu? Eu vejo que são visões, exatamente, bem, bem... Porque, pensa o seguinte, a gente tem um mundo da matemática, né? O mundo da matemática. E a gente nem tem aqui o mundo financeiro, né? Que muita gente pegou esse lado para ensinar a matemática, a parte financeira, né? Porque eu acho que fica mais palpável, às vezes. Hoje, a gente tem até aí uma editora aqui em Brasília que chama Mais Ativos e trabalha muito com isso, né? E acho que até você conhece muito, né, Maria? E aí, Paulo, eu vou começar a andar, mas para a gente dar uma fechada. Para onde, né, Paulo, você acha que, por exemplo, dentro do pessoal aí da área militar, o que as pessoas têm mais de dificuldade na matemática? É abstrair, né? É a capacidade de abstrair e fazer contas de cabeça? Eu acho que é exatamente isso aí. Porque as pessoas não se ligam. Eu acho que a própria tecnologia é que colabora, né, para isso, para que isso aconteça. Muitas pessoas não... Acho que não estudam tanto como estudávamos antes. Eu estudava na hora do almoço, estudava à noite, estudava de madrugada, mas as pessoas se ligam mais em pesquisar, internet, etc. Então, o aprendizado fica um pouquinho de lado. As pessoas, às vezes, querem ver as coisas, preferem encontrar as respostas prontas, encontrar já tudo pronto. E eu digo o seguinte, a matemática, ela é uma ciência muito cruel. Mas ela vai muito além daquilo que nós estamos falando aqui. Eu digo que a matemática e a aspiração de cada um, somado ao esforço, ela cobra um preço. E eu digo que na vida, não somente na matemática, na vida, existe dois preços. É o preço do sucesso e o preço do fracasso. Se a pessoa escolheu pagar o preço do sucesso, com certeza vai vencer. E tem uma coisa bem bacana que acontece lá na frente. O troféu dos pais é a vitória dos filhos. E eu, quando falo em matemática, não falo só em trabalho. Eu falo na profissão e falo na família, de maneira geral. Que é um título que está ficando de lado atualmente, que é a família. E eu digo que usando bem a matemática, de forma analógica, a gente vai conseguir vencer não somente na vida profissional, mas também na família. E eu digo isso quando faço as minhas palestras, as pessoas, eles mostram, os comandantes, quando vão à frente falar, eles falam sobre as dificuldades que as pessoas têm em usar a matemática. porque a pessoa que não usa a matemática, como as professoras falaram muito bem aí, tem os seus problemas. Porque a matemática é uma das matérias que leva a pessoa, vai conseguir levar, somando as outras, vai conseguir levar a pessoa à vitória. E a vitória não é agora, a vitória é ao longo da vida. É a pessoa trabalhando, trabalhando, e eu digo pagando preço ou do sucesso ou do fracasso. Então, muita gente deixa de lado essas coisas e prefere pagar o preço do fracasso. O estudo da matemática é uma coisa bem interessante. As pessoas, às vezes, não entendem que eu acho que tem tanta lógica, a matemática tem tanta lógica assim como o português. Dá para se fazer esse tipo de analogia. E aí, eu queria te perguntar, Paulo, e já finalizando aqui um pouco a nossa conversa, onde é que a gente pode te encontrar na internet se as pessoas quiserem saber mais sobre você? Pelo meu e-mail. Qual é o seu e-mail? PGA Selva PQDT que é a abreviatura de paraquedista arroba gmail.com Maravilha. E aí, eu vou passar para a Maria das Dores. Maria, para te encontrar na internet, saber um pouco mais desse teu trabalho, do mundo da matemática, como é que a gente faz para te encontrar? O áudio está Maria das Dores, o áudio está desativado no seu sistema. João, ativa o áudio dela, por favor, cara. João. É... Para falar comigo, o Tagore, é que eu estou agora mais na chácara depois dessa pandemia. Lá, o e-mail fica difícil, mas pelo zap sempre é possível falar comigo. Então, tá bom. Mande seu zap aí. Não pela linha, porque o e-mail é dentro da linha e lá não tem. Entendi. O meu zap, você já tem ele aí. Eu já mandei, já entrei no grupo com o pessoal, então você já tem. Tá bom, ok. Ana... Quer que eu repita de novo? Eu peço para o João, o João vai colocar lá na nossa... no nosso bate-papo. Pode deixar. Ana, e você? Onde é que a gente te encontra? Para saber um pouco mais desse teu projeto Vivenciando o Malbataã? Gente, pode pesquisar na internet, pelo meu nome, Ana Gabriela, com dois L's, de Oliveira Sardinha. Lá vocês vão encontrar alguns artigos, que nem o Tagore encontrou, do Vivenciando o Malbataã, e vários trabalhos relacionados também à história da matemática e também da etnomatemática, que está relacionada com aprender matemática de outras culturas. Ah, é verdade. Eu ia te perguntar isso. Ainda bem que você falou. O que é a etnomatemática? É a matemática de outras culturas? Como é isso? É o que o Malbataã tentou fazer. O Júlio César foi pioneiro nisso, porque ele criou um personagem, ele criou um personagem, ele usou um pseudônimo e usou a cultura árabe para ensinar matemática. Então, ele foi pioneiro no Brasil, pioneiro na educação matemática, pioneiro no ensino. Ah, que legal. Gente, eu vou agradecer para vocês o tempo, de vocês três. Obrigado a todos que tiveram conosco assistindo, aqui conosco da Biblioteca Demonstrativa. Agradecer o João, nosso chefe internético, para poder fazer nós, fazermos, para que a gente possa, nós quatro, nos vermos. E agradecer ao Marcos Linhares, que é o organizador e idealizador dessa história. muitíssimo obrigado. A gente vai se encontrar, acredito, em outros momentos para falar mais sobre matemática aqui na Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima, até o próximo bate-papo. e até o próximo bate-papo. e até o próximo bate-papo.